Fala galera, eu sou o Diego. Oi pessoal, eu sou a Jair. Se vocês ainda não seguem a gente no nosso Instagram, ele está aparecendo na tela e o link está na descrição. E no vídeo de hoje vocês vão conhecer os atores de Fuzuê que tem parentes famosos. Mas antes de irmos para o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você acabou de conhecer o canal, já se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos. Agora sem mais enrolações, bora começar. Juan Aguiar que interpreta o personagem Merré que é irmão de Arthur Aguiar. Felipe Simas, o Heitor, é irmão de Rodrigo Simas e Bruno Gissoni. Nicolas Prats, o Miguel, é filho da atriz Gisele Prats. Douglas Silva, o Cláudio, é pai da Maria Flor que também está na novela. Reginaldo Faria, o Abílio, é pai de Marcelo Faria. Lilia Cabral, a Bebel, é mãe da atriz Júlia Bertolli. Juliano Casarré, é sobrinho-neto de Older Casarré que além de ator era dublador do Jaiminho do Chaves. Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima, valeu. Tchau.